Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? A partir de agora nós temos mais um belíssimo projeto no Design em Alta e a nossa arquiteta convidada de hoje é Cíntia Buganza. Sejam bem-vindos. Uau, que projeto lindo e que prazer receber Cíntia Buganza, aliás uma arquiteta que a gente já conhece há muito tempo, vem fazendo um trabalho fantástico no interior de São Paulo, mais especificamente na cidade de Sorocaba. É um prazer receber você no Design em Alta, Cíntia, pela primeira vez em 10 anos, até que enfim. Obrigada por mais uma oportunidade de mostrar o trabalho do nosso escritório, a gente já se conhece há muito tempo, estou feliz de estar aqui no programa. Me diga, uma casa de 500 metros quadrados, quando você chega já tem uma imponência na frente, com o pé direito alto, com bastante vidro, qual foi a ideia ali da frente da casa? Bom, a proposta é para os nossos clientes, os nossos clientes compraram essa casa já 30% construída, então quando o projeto chegou pra gente, a ideia era repensar toda a fachada, repensar um pouco a volumetria e aí trabalhar mais a arquitetura de interiores e decoração. A ideia era trazer essa imponência da fachada pra dentro da casa e tentar trabalhar com alguns elementos que trazem um pouco mais de modernidade, alinhados com as tendências de decoração e arquitetura. E com uma riqueza de detalhes já na fachada, com essa porta lindíssima, pivotante, temos um vaso ali, lindíssimo também, com uma bela paisagem e muito vidro. Isso mesmo, os principais elementos da casa nessa composição são os vidros com a esquadria preta, que traz um pouquinho de modernidade, o tijolinho que foi revestido, a casa já estava recuada, então nós revestimos alguns volumes, algumas paredes com o revestimento de tijolinho pra trazer um pouquinho do visual do Brooklyn, que era um desejo dos clientes, que gostam muito de ir lá e queriam se sentir um pouquinho ali naquele espacinho, o que pra eles é muito especial. A madeira também é um elemento muito forte no projeto. Muito hoje, muito em voga, né? Sim, e nós trabalhamos a madeira de demolição na porta e na escada, e o Kumaru no pavimento superior, fora todos os móveis, né? Que estão em MDF, também em tons amadeirados, pra deixar a casa mais confortável. E ela conversa muito bem, você pode ver que ela já tem esse tijolinho exposto na frente, que é a hora que você abre essa porta gigantesca, vocês têm a oportunidade de ver todo esse complexo que está interagindo, desde a sala de jantar, aqui a sala de estar e esse bar maravilhoso. São dois destaques que eu me impressionei a hora que entrei aqui, né? Foi essa parede gigante de tijolinho, essa inspiração nova orquina do bairro do Brooklyn, e este bar maravilhoso. Eram dois aspectos muito importantes pro nosso cliente. Fico feliz que tenha sido isso que tenha impressionado, porque essa era a ideia mesmo. Então, pra valorizar esse pé direito, a gente trabalhou o tijolinho, pra trazer esse visual que eles desejavam, e o bar fazia parte do programa pra essa composição. Qual foi a proposta e o estilo desse bar extremamente elegante que você projetou? Bom, então vou começar a explicar aqui esse espaço integrado pelo bar. Para o bar, eles realmente queriam um bar de proporções grandes, né? Até mesmo por causa do porte da casa. A ideia é que ele tivesse elementos mais escuros, por isso nós escolhemos o tom marrom, é predominantemente marrom, que ele também conversasse um pouquinho com o projeto da cozinha, que depois a gente vai dar uma espiada lá, que tem um toque provençal, então por isso alguns detalhes da laca com esse desenho. E pudesse, além de expor as bebidas, ter uma integração total aqui com esse ambiente. Então a gente começou do bar, um pouco mais escuro, que era um desejo dele. E essa pedra também em cima do bar, hein? Bonita, né? Ele é o marrom imperial também, então nessa mesma pegada de tonalidade. Só que o problema desse bar, quando a gente chega, a gente quer beber já, né? Não é que tá conversando aqui, né? A gente já tá querendo beber. Porque o bar convida muito pra você estar ali, já abrir uma cerveja ou tomar um vinho, seja o que for, porque realmente ficou muito bom. Vamos falar agora um pouquinho desse living? Certo. Então aí saindo um pouco daquela tonalidade mais escura, a gente também não queria escurecer muito a casa, né? Pra que ela também não ficasse com um ar muito pesado. Então a gente foi, no degradê, a gente foi trazendo um pouco mais de leveza, então a gente mantém as tonalidades marrom, um tom mais claro no sofá. A gente trabalha com o couro, que ainda é um material de respeito, imponente, que vem nessa linha, né? Do pensamento da casa como um todo. Um espaço de estar, de convivência, né? E depois a gente chega aqui na sala de jantar, onde a gente já começa a ficar com tons bem mais claros. Por que disso? Pra não escurecer muito o ambiente de uma forma geral, né? E harmoniza também, né? Fica uma coisa meio... Parece que você consegue ter um equilíbrio de cores, né? Era essa a proposta, né? Pro ambiente, e até por isso que a gente finaliza ele com uma porta preta, laqueada, pra dar uma resposta ali das extremidades, ainda um tom escuro, a gente acha que criou uma harmonia. O piso aqui você usou qual estilo de piso? Você usou pra cá e pra cozinha, esse mesmo piso, é isso? Isso, e na área externa também ele é um porcelanato, na tonalidade cinza, que é uma tendência de mercado, que a gente fala nessas imitações do material do cimento queimado, do concreto, que também entra ajudando a compor aquele tom de modernidade que a gente queria pra casa. Eu fui no lavabo, dá uma olhadinha no lavabo aqui, gente, o lavabo dá pra dormir no lavabo, né? É grande esse lavabo, né? Bom lavabo... Olha, lavabo sempre é um destaque na mão dos arquitetos, né? Eles adoram. Porém, é sempre muito pequenininho, né? É sempre um desafio, mas aqui você teve um espaço até que bastante interessante. A casa, por ter 500 metros quadrados, ela tem ambientes bem generosos, né? Ficou bom esse lavabo, ficou bonito. E ele ficou bonito, né? Ele ficou... Dá pra concorrer, é um prêmio aí, hein? Com esse lavabo, gostei muito. O que você fez ali? O lavabo, nós usamos tons bem escuros, né? Pra até valorizar o luminotécnico que a gente pensou, com a iluminação atrás do espelho. Quando você acende o lavabo, ele acende todo de uma vez. Até uma dica que a gente sempre dá. Não faça uma iluminação atrás do espelho, separada da iluminação do ambiente. Porque senão a pessoa vai acender um som e nunca vai ver aquilo que você trabalhou. Então você entra no lavabo, você acende ele todo de uma vez, ele cresce e valoriza o espelho, o silencio. Bom, a cozinha. A cozinha é linda também. Você colocou uma bela pedra de mármore nessa cozinha que é gigante. Sim, na cozinha ela também tem aquela pegada mais provençal. Nós trabalhamos ali uma ilha central. Muito prática essa cozinha, eu tô percebendo. Eles gostam de cozinhar e queriam um espaço funcional, né? Então a gente sempre tenta auxiliar as nossas pretensões estéticas com a funcionalidade do ambiente. Então ele tem essa ilha central, que ela tem essa pegada mais estética. Ela até tem o mármore, ela não é uma área destinada ao preparo em si do alimento. Tudo isso acontece na bancada do Silenston, que é mais apropriada pra isso. No mármore é aquela área mais do convívio familiar, onde todo mundo senta, se alimenta e fica observando sempre alguém que vai cozinhar, né? Muito bom. Eu tô observando aqui essa escada que tem madeira de demolição, né? Que conversa com a porta de entrada. E nós temos aqui embaixo, você colocou um nichinho ali, é o espaço religioso da dona da casa. Sim. Aproveitou, ficou bonito. É, às vezes a gente esquece um pouco, né? Dessa parte da espiritualidade das pessoas e no fundo, no fundo, na casa onde as pessoas moram, né? Que não é só a capa da revista, não é só... As pessoas moram aqui, né? Então elas têm esses espaços pra elas. Nós temos aqui uma bela galeria que nos leva aos quartos, né? São esse corredor que nos leva aos quartos na parte de cima, que tem uma vista aqui pra baixo, devido ao pé direito ser gigante. Eu adoro o caso com pé direito alto. Nós temos dois quartos infantis aqui, né? Tem uma menina aqui nesse quarto, ficou uma gracinha. O que você fez ali? Bom, então, para as meninas, a gente trabalhou o que elas quiseram, já tenho opinião. A mais nova gostava um pouco mais ainda do romantismo, né? E ela escolheu a temática Paris pro quarto dela. Então, é um quarto cor-de-rosa, tem um papel de parede, né? Que vai entrando nesse alinhamento do que ela escolheu. Aí no outro quarto, da filha mais velha, ela queria uma pegada mais urbana, por isso a gente trabalhou um pouco com grafite. Apesar da composição dos dois quartos, no que se refere a layout e produtos, é a mesma coisa. É, foi bem parecido, né? E sempre com uma vista pro jardim, pro lado do lado da rua. Lembrando que aqui é uma rua sem saída, o que também cria um conforto bem grande. E o quarto do casal? O que é esse quarto de casal? Eu entrei pra dar uma olhada, eu tô me sentindo num verdadeiro hotel. E era esse o pedido deles mesmo, né? Então... É muito amplo, gostoso, olha isso, gente! Na hora de realizar o sonho, né? Bom, vamos fazer a casa de sonhos, nós vamos querer a suíte máxima, mas a suíte master, né? Então, é um quarto com grandes dimensões e com um projeto de um desenho bastante específico para os móveis, para o banheiro, para que realmente, no momento em que eles entram lá, eles passam por uma área como se fosse um spa, um hotel, algo bem especial para eles. E esse planejado ficou lindíssimo também, quando você entra no quarto, você vê todo esse projeto em laca, desse closet. O closet é aqui o primeiro, depois você anda no segundo ambiente, tem um closet que tem um espelho e que conversa com o outro. Acho que a menorzinha deve ser do marido, né? Ah, isso você... Adivinhou! É isso mesmo, nós desenhamos todas as peças para que criasse um ambiente muito sofisticado, a ideia era essa. Perfeitamente. Nós temos uma banheira bonita, né? Você colocou também um estilo de mármore nesse piso. Nossa, o banheiro ficou lindo. É, o banheiro... Belo de uma ducha também, com espaço amplo. É, a ideia era realmente esse destaque mesmo. Ah, tem um lustre que nós temos ali no caminho. E muito bonito também. Muito bonito. O quarto ficou muito confortável. Depois tem uma vista ampla também para o lado do jardim. Isso, todas as suítes têm uma vista, né? Ou para a fachada da frente, ou para a fachada dos fundos, né? Valorizando esse contato com o externo também. O quarto ficou demais, né? Você viu que ela também, todo o piso de cima, ela usa madeira. Ali é uma madeira mais confortável, né? Isso. É, o cumaru, para trazer um toque mais confortável, uma cor mais homogênea do que a madeira de demolição. E para finalizar esse projeto, olha a área de lazer. Meus queridos, que coisa mais linda. Um belo de um balcão com duas chopeiras de matar qualquer um de inveja. Ah, esse aí ficou muito bonito, hein? Então você tem aí a continuidade da área social, ou interna para a área externa, através da varanda, com a churrasqueira, com o espaço gourmet. Percebe que no gourmet ainda tem essa pegada de cores um pouco mais escuras ali também. E aí depois você vai para a área externa, que é uma área... Tem mais madeira também ali na mesa, né? Ainda assim, ainda tem um grande deck, uma piscina também com dimensões bem bacanas. Eu acredito que é um dos espaços mais bonitos da casa, a área externa, que é onde eles realmente convivem, usam. É, área externa é área externa, né, Cíntia? Sempre é muito gostoso, né? Ainda mais para receber uns convidados, fazer uma festa ali, fica simplesmente fantástico. Olha, tive o prazer de apresentar esse projeto da 2B Arquitetos, da Cíntia Buganza, e mandar um abraço também para o João Brengala, que são sócios lá no escritório. Parabéns, sucesso. Sigam a minha querida Cíntia nas redes sociais, está aí aparecendo para vocês, para curtir o trabalho maravilhoso dessa arquiteta. Prazer em revê-la. Obrigada, o projeto foi meu. Seja muito feliz e obrigado pelo carinho. Obrigada a você.